E aí galera, eu sou a Esli Fontoura, atirador desportivo, estamos de volta nesse novo ano e para você que eu não pude ver, desejo um feliz ano novo para todos vocês galera inscritos aqui do nosso canal e nós estamos de volta nesse primeiro vídeo aqui de 2022, nós vamos estar dando, fazendo um treino, um treino suave né, tem na mira ali, sete metrinhos, oito metrinhos, nós vamos estar dando os tiros né, então eu vou estar mostrando para vocês aqui esses tiros né, de acordo com a minha G2C, está aqui, nós vamos lá estar fazendo o nosso primeiro vídeo de 2022 né, então eu já tenho mais de uns dois meizinhos sem dar um tiro com ela com a G2C, então nós vamos estar fazendo um treinozinho básico né, sentindo as munição aqui, então é importante, sempre eu tenho falado, é importante que você que tem arma de fogo continue praticando né, buscando a cada dia a estar conhecendo a sua arma, para que você possa numa situação de perigo né, ali você está com a sua arma, então vamos lá, vou estar dando os primeiros cinco tiros, eu vou mostrando para vocês né, de acordo né, mais ou menos sete metrinhos, fazer um tiro livre aqui né, de precisão, você possa ver né, então vamos lá, pista quente, sete metrinhos, mais um, e aí você vê ó, deu uma, uma falha né, disparou, mas o cartucho ficou, isso aqui, vamos lá, isso aqui pode acontecer em uma situação de troca de tiro, entendeu? por que que aconteceu, a minha mão ficou ali fraca né, qual é a situação que você deve fazer né, você vai tirar o carregador, dá um golpe, a munição ficou na arma ó, tirou a munição, agora em uma situação real né, isso nós estamos aqui em um lugar controlado né, numa situação real, você vai procurar se abrigar e resolver a situação de uma, de uma dupla alimentação né, então é importante em uma situação, você saber o que fazer né, aqui deu tempo a tirar o carregador e resolver a situação, numa situação de troca de tiro né, comiliante, você vai tirar o seu carregador, dá o golpe, e partir de novo pra luta né, então vamos lá, mais uma vez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui mais ou menos como é que foi, né, mais ou menos 7 metros, vamos lá, 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 vamos lá aqui né então tá na média né então vamos aumentar mais um pouquinho agora né vamos aumentar a distância mais um pouquinho aumentar a distância para mais ou menos uns 10 metros né e vamos lá é a pista quente e lá E aí E aí E aí e mais um ó Parou, aberta Ela tá aberta Uma falha Você viu ali de dupla alimentação Vamos lá, vamos ver Mais ou menos 10 metros Começou a agrupar mais Já começou a chegar Dentro do grupamento Vamos lá dar mais Vamos aumentar mais um pouquinho Olha a distância mais ou menos Agora nós vamos Aumentar a distância Vamos Vamos aumentar mais a distância Mais um carregador aqui Munição Federa Vamos tirar O carregador vazio Colocar aqui Mais 10 tirinhos Vamos lá Parou, aberta Vocês vão ver 10 tirinhos seguidos É isso Vamos lá Vocês possam ver 10 metrinhos Foi lá no 3 Mais 2 5 erros 5 tiros errados De 20 tiros 5 erros Então estamos na média Estamos na média Vamos aumentar a distância Mais um pouquinho Vamos botar Ali mais Uns 10 metrinhos Vamos ver Mais uns 15 metros Mais ou menos Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para vocês Possam ver Aumentei a distância mais Então vamos lá Vou colocar o vídeo aqui Vamos dar mais 5 tiros Mais 5 tiros Mais ou menos A 15 metros Vamos lá Pegar mais Carregador Mais 5 tiros 5 tiros Vamos lá Pista quente Vamos lá 5 tiros 5 tiros Vamos lá Vamos lá galera Andando Andando E aí Começou a ter um Um grupamento melhor Foi por aqui Posso ver Então eu fiz umas distâncias De 7 10 E 15 metros Galera Então Você que ainda Não está inscrito no canal Se inscreva Dê um like Nos ajude E nesse Novo ano Vamos estar fazendo mais vídeos Mais conteúdo Para vocês Nos ajude Compartilhe Divulgue Para as pessoas E para que esse canal Possa crescer mais A cada dia Então galera Um abraço E fui E aí E aí E aí